Ele abre o bico como ave de rapina E devora o mundo com a cólera que é Ele abre o bico como ave de rapina E devora o mundo com a cólera que é Ele qua, tá de pé na entrada É o grão do jogo de aeó Ele qua, tá de pé na entrada É o grão do jogo de aeó Ele abre o bico como ave de rapina E devora o mundo com a cólera que é Ele abre o bico como ave de rapina E devora o mundo com a cólera que é Ele qua, tá de pé na entrada É o grão do jogo de aeó Ele qua, tá de pé na entrada É o grão do jogo de aeó E aí A CIDADE NO BRASIL Elegua, tá de pé na entrada É o grão do jogo de aéol Elegua, tá de pé na entrada É o grão do jogo de aéol O violão chegou de última hora Tá rolando uns acertos, hein? Vem me valer Vem pro meu caminho pra comigo ir Laroyê Vem me valer Vem pro meu caminho pra comigo ir Laroyê Ele é de paz De carnaval E com nós Gosta de brincar de amor Ele é de paz De carnaval E com nós Gosta de brincar de amor Não tem mal Só normal Mantenha a minha lei Desfez sem natureza Pelo que teu pai lhe deu Não tem mal Só normal Mantenha a minha lei Desfez sem natureza Pelo que teu pai lhe deu É de paz É de paz É de paz É de paz Vem me valer Vem pro meu caminho pra comigo ir Laroyê Laroyê Ele é de paz De carnaval De carnaval E com nós Gosta de brincar de amor Ele é de paz Ele é de paz De carnaval E com nós Gosta de brincar de amor Não tem mal Só normal Mantenha a minha lei Desfez sem natureza Pelo que teu pai lhe deu Não tem mal Só normal Mantenha a minha lei Desfez sem natureza Pelo que teu pai lhe deu É de paz É de paz É de paz É de paz Éым Música Sopra Um bálsamo de cor Diz, diz Que a vida pra você é novidade Sente A fluidez de estar contente Toca Toca No fundo da alma que te segue Então voou no mar aberto Da cidade iluminada Soltou da mão das criaturas Pra fazer loucura Sopra Sopra Um bálsamo de cor Diz, diz Que a vida pra você é novidade Sente Sente Da cidade iluminada Soltou da mão das criaturas Pra fazer loucura Se abalou meu peito Se a sorte cegar Se a certeza for levada a sério Mesmo o velho há de celebrar Sopra 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 Um bálsamo de cor Sopra 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 Toca, 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 no fundo da alma que te segue Então voou no mar aberto da cidade iluminada Soltou da mão das criaturas pra fazer loucura Então voou no mar aberto da cidade iluminada Soltou da mão das criaturas pra fazer loucura Aplausos 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 Vai embriagada à noite, quer roubar meu corpo Solitude enquanto trança, viu desencapado Desvendo o vento ao passo que eu me encaixo no tormento No descomeço que meço pelo avesso Tempo, guarda ao aguardo do vento 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 Quente, enche ao muro do mundo Quente, enche ao muro do mundo Vai embriagada à noite, quer? Tempo, guarda ao aguardo do vento É Bahia, é Bahia, é Bahia, o céu é meu É Bahia, é Bahia, o céu é meu Bahia, é Bahia, é Bahia, é Bahia, o céu é meu Bahia, é Bahia, é Bahia, é Bahia, o céu é meu Bahia, é 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 Bah Traz, traz, traz movimento Traz boa vida Traz mais Traz, traz, traz movimento Boa vida Traz, traz, traz movimento Traz boa vida Traz mais Traz, traz, traz movimento Boa vida Plantei ouro no corpo pra te receber 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 Traz, traz, traz movimento Traz boa vida Traz mais Traz, traz, traz movimento Boa vida Traz, traz, traz movimento Traz boa vida Traz mais Traz, traz, traz movimento Boa vida Alô, água, passarada Canto bulindo a cidade Quem me ouve em meio ao caos Ganha um pouquinho de paz Ganha um pouquinho de paz Vou correr contigo, mãe Vou correr contigo, mãe Deixar pela barreira do meu corpo Só o bem passar Vou correr contigo, mãe Deixar tuas águas rolar Deixar pela barreira do meu corpo Só o bem passar Só o bem passar Vou correr contigo, mãe Até seu corpo virar O bem passar Logo کرetinho,chien Calor da terra pode ir Vento sagrado pode passar Só não passa a mal olhar Vento sagrado pode passar Calor da terra pode ir Vento sagrado Vento sagrado Vou correr contigo mais Vou correr contigo mais Deixa a bela barreira no meu corpo Só o bem passar Vou correr contigo mais Deixa as tuas águas rolar Deixa a bela barreira no meu corpo Só o bem passar Só o bem passar Só o bem passar Só o bem Maurício Paz Vento sagrado Vento sagrado Vento sagrado Vento sagrado Vento sagrado Só o bem passar Só o bem passar Só o bem Só o bem passar Salve as duas águas Só o bem passar Quem tem amigo tem tudo Café, muito obrigada O Guilherme Café, ele emprestou o violão dele E a guitarra dele Porque a gente tinha pensado de um jeito Chegou aqui e resolvemos pensar de outro E o Café salvou a gente Nas últimas Obrigada, querida Vamos nessa? Cumba, candombeiro bom Sempre serve o tom Via dança Bomba, conta firma cor Venda naviou Pra se libertar Bonga, a romper da luz No alvorecer Não se arranhar Buscar, não há fã e fé Ou não dá o ver Muitos de falar Quando o tempo ao chegar Quando o tempo ao chegar O povo me dirá Todo cinto tem celular E cara Veja a presença caminhar Quando o tempo ao chegar Quando o tempo ao chegar Todo o povo me dirá Todo o povo me dirá Quando o povo me se arruma E se fez notar Por este vencente no ar O povo me dirá Quando o povo me dirá Quando o povo me dirá Quando o povo me dirá E a dança vai Quando o povo me dirá Quando o povo me dirá E no naviou Pra se libertar Bom, a alma, o pedaço Do alvorecer Por se acarar Buscar uma faife Com o povo me dirá Quando o tempo ao chegar E no naviou 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 E no 서� acht Quando o tempo ao chegar E no naviou A CIDADE NO BRASIL 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 Vem a pé de salvador Fugiu pra não escravizar Fez da fúria teu amor Sua dor embalou, mandou entregar Veio a pé de salvador Fugiu pra não escravizar Fez da fúria teu amor Sua dor embalou, mandou entregar Vacamante me atemperou Afiou, vazou e foi tratar Senhor, minha jura é teu amor E a dor me mandaram te entregar Vacamante me atemperou Afiou, vazou e foi tratado Senhor, minha jura é meu amor E a dor me mandaram te entregar Na peleja é vaca, mandinga suada É sangue colhado Na peleja é vaca, mandinga suada É sangue colhado Na cantimba desgraça, na fúria Disfarça o desejo de quem quer calar Na cantimba desgraça, na fúria Disfarça o desejo de quem quer calar Na cantimba desgraça, na fúria Disfarça o desejo de quem quer calar Na cantimba desgraça, na fúria Disfarça o desejo de quem quer calar Na peleja é vaca, mandinga suada É sangue colhado Na peleja é vaca, mandinga suada É sangue colhado Na cantimba desgraça, na fúria Disfarça o desejo de quem quer calar Na cantimba desgraça, na fúria Disfarça o desejo de quem quer calar A cantimba desgraça, na fúria Essas músicas todas têm uma parceria minha Essa é junto com João Vaz e com Vitor Pena Assim como a primeira também Tem a segunda música que foi com o Ulisses Rabelo Que é um amigo lá de Cabo Frio Tem algumas que eu fiz em parceria com... Com Orum Audácio E agora a gente faz uma saudação Eu senti que eu e quem ouve Sente que é uma parceria mesmo com Orum Porque tem muitas melodias e músicas que se parecem Mas essa é uma saudação aos tambores Que a gente vai fazer agora Vamos lá TAYOCA AIOLUÉ BAYOCA AIOLUÉ TAYOCA AIOLUÉ BAYOCA AIOLUÉ TAYOCA AIOLUÉ BAYOCA AIOLUÉ TAYOCA AIOLUÉ TAYOCA AIOLUÉ Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto